Olá criadores, aqui é a Ana Santos Vlogger, que saudade de vocês! E aí, no meio de toda novidade que aconteceu, viajem para o Rio, aparecendo na Globo, completando os nossos 80 mil, foi muitas coisas maravilhosas, mas agora bora voltar às nossas videoaulas. Hoje iremos fazer o molde desse vestido, pois ganhando a votação lá no Facebook eu sempre faço votações, então participem por lá e iremos fazer o molde e a costura. Para isso, nós precisamos tirar as medidas do nosso corpo. Lembrando que você pode fazer infantil, P, M, G, 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 plus size, o tamanho que for. Você precisa tirar a sua medida e passar para o papel. Sabe essa blusa aqui que vocês adoram? Que é a minha? Então, é praticamente desse jeito aqui em cima desse vestido, só que não vai ter manga comprida, né? Porque vai ser assim, manga raglan, mas se você usar só com manguinhas, tem como você colocar também. Assista a videoaula do vestido de manga raglan, vou deixar o link embaixo na caixa de informação para vocês. E também tem esse outro, só que está vendendo é mais aberto. Então, caso você não goste que fique no seu pescoço com essa blusa, tem esse vestido aqui, também já tem a videoaula. Ele é feito de viscose. Essa blusa de viscose, mas o vestido eu irei fazer de tecido crepe. É assim, você pode tanto fazer esse molde usando uma blusa base e cortando, como eu sempre já ensinei a modelagem desse vestido. Ou ainda, você pode fazer de um jeito bem mais fácil, que é mais lógico. Vai tirar a sua medida do seu pescoço, conforme você quer que fica. Lógico que não é tão apertado, mas nós iremos colocar na costura uma aberturinha aqui atrás, sabe? Uns botõezinhos. Se você fizer larguinho o seu vestido, você nem precisa colocar zíper, porque para quem está começando, colocar zíper é o que dá mais trabalho. Então, você pode fazer igual aquele vestido longo que eu fiz, todo estampado, e colocar elástico na cintura, ou colocar um laço também, como na imagem, em vez de você colocar o zíper. Mas aí fica na preferência de vocês. O molde é da mesma forma, não vai mudar. O que vai mudar é na costura. E aí, você vai pegar, tirou daqui, quanto que tem do seu pescoço, até aqui, a sua axila, até onde você quer que fica, ó. Aqui embaixo. Tira esse tanto dessa medida, dos dois lados. É lógico que vai ser o mesmo, né? Mas tira. Tirou, tirou aqui. Tira a circunferência do seu busto apenas na parte da frente. Alana, por que apenas na parte da frente? Mas que você tem um busto maior, ou você é plus size, é bom você deixar mais folgadinho. Como na imagem, tá bem fofinho, então você vai deixar a mais ainda. Por exemplo, o seu meu é 44, deixa 48, sabe? A mais. E tira suas medidas de costas também. Aqui na cava também, pode ser mais fechadinha. E na frente pode ser mais cavada. E aí, você vai pegar do seu pescoço a altura do seu busto, nessa cava que você fez, a altura do seu busto, a altura da sua cintura. Aí, você pode colocar com recorte na cintura, fazer outro tipo de saia que eu já ensinei. Saia nesda, saia sino, saia godê, vazia, traspassada, envelope, assimétrico, short saia, saia lápis. Gente, tem muitas saias, sabe? Rabo de peixe. Tem muitas saias pra vocês. Então, você pode fazer dessa parte pra cima, dessa forma que eu vou ensinar. E na parte de baixo, você faz outro tipo de saia. No meu caso, eu vou descer reto, eu quero um longo reto. Então, eu vou vir tirar a medida total do meu pescocinho aqui, até embaixo. Meu tecido é 1,5, então eu vou usar o tecido inteiro, né? O que der. Eu tenho 1,65 de altura, então é bom que vai ficar assim na conta. Então, bora começar a passar pro papel. Lembrando, mais uma vez, você não precisa ter um monte de regras de modelagem. O que você precisa é ter muito amor por essa profissão. Pois modelagem é uma coisa, sabe, fantástica, que você se apaixona com uma costura. Às vezes a pessoa não gosta e acaba se apaixonando como eu. Então, bora começar a traçar. Sabe o papel também, pode ser qualquer papel, até jornal já escrito. Sabe? Pelo que você tem em casa. E bora começar. Então, criadores, vamos começar pela gola. Você vai pegar um papel, vai dobrá-lo ao meio. E aí você vai pegar e vai traçar uma base. Você deu uma base. Dessa base, você vai sumir 6,5, 6,5. Por que isso? Pra dar uma curvatura na sua gola. Subiu esse tanto, ó, marquei onde é o piquinho. Aí você vai vir e vai colocar metade do seu pescoço. Que no meu caso, meu pescoço é 33. Só que aqui eu vou colocar mais 3 centímetros. Então vai dar 36. Então a metade de 36 é 18. Então você pega a metade, já acrescentado um pouco mais, né? Os 3 centímetros a mais do seu pescoço e traça na diagonal. Até encontrar. Desse tanto que você subiu, você traça a diagonal até encontrar aqui. Vai dar aqui. Aí você vai pegar esse meio dessa diagonal. Quanto que deu? No meu caso, deu 18. Metade de 18 é 9. Marca aqui o meio. Dá 9 aqui no meio. Vou subir 2 centímetros. É regra, é regra. Subiu 2 centímetros. Agora você vai definir a largura da sua gola. No meu caso, vai ser 4 centímetros. Vou vir aqui desse ponto e marcar 4 centímetros. Vou vir desse ponto aqui do meio e marcar 4 centímetros. E aqui onde deu o total, vou marcar também 4. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar. Vou na mão mesmo, ó. Liguei e embaixo também. Partiu desse. Você não vai ligar reto. Você vai ligar a partir desses dois que você subiu. E vai vir aqui. Só que aqui você vai dar uma curvatura. Não é reto. Ó, ele é inclinado. Vai ficar assim a sua gola. E a gente vai cortar agora. Então a sua gola é assim, ó. Pouco para cima. Você vai colocar no seu pescoço. Como se fosse uma gola anatômica. Ela vai encaixar certinho no seu pescoço. E atrás ainda vai ficar atraspassadinho. Para você poder colocar os seus botões. Pode até fazer uma aberturinha assim de gota. No seu vestido ou na sua blusa. Lembrando que o meu no total deu 36. Então um quarto dele vai ser 9. Se você tiver a medida P e a medida M, você usa que nem eu. Se você é G ou GG, de vez você vai ser 9. No seu vai ser 10. Então aqui no meu pescoço vai ter 9 centímetros. Se você é M também é a mesma coisa. Se você é G e GG, coloca 10, tá? Então eu coloquei... Dobre a sua fita assim, ó. Enquanto der 9 centímetros e risca. E aí, aqui, ó. Tem 9 centímetros. E aí eu vou colocar apenas 3 centímetros de ombro. Apenas 3. Porque aí vai ter um pouquinho ainda. Não vai ser sem nada. E aí você vai pegar a altura que você tem do seu pescoço até o seu busto. No meu caso é 17 centímetros. Daqui. Vou colocar quanto que eu tenho de busto. Apenas na parte da frente dividido por 2. Que aqui no meu caso eu tenho 44. Então vai dar 22 centímetros. Dentro da linha do meu busto eu vou subir 5 centímetros. Que isso, Ana? Pra fazer a cava. 5 centímetros que é um vestido mais cavado. Se você não quer tão cavado, você pode subir mais de vez só ser 5 centímetros. E aí essa medida aqui que liga ao ombro, a cava, você que tira no seu corpo. Aquela que eu mostrei. No meu é 22 centímetros. Então liguei aqui e deu 22. Agora aqui do busto, que é até a cintura, eu não vou fazer curva. Mesmo se você tiver, tipo, uma barriguinha a mais. Se você quiser abrir, pode. Mas não tem necessidade que nós vamos colocar isso na hora de costurar. Aí eu venho e vou descer reto. E agora nós vamos fazer as costas do vestido. O que que vai mudar? Aqui deu 9. Eu vou colocar o decote 11. Você vê e desenha. Ela não ia ser desenhada assim, seu. Essa curvinha. É só fazendo o mesmo. Imagina que você tem um círculo e você pegou um quarto. Uma partezinha só dele. Então essa partezinha que você vai colocar, pensando que depois vai virar o círculo completo. Aqui o ombro é o mesmo que da frente. Então tem 3 centímetros também. É a mesma quantidade. A altura daqui até a... Não é o busto, é as costas. As costas pode ser o mesmo que o do busto. Se quiser mais larguinha ou pode até fazer menor. Eu vou fazer o mesmo tanto. O que vai mudar é que aqui, em vez de você colocar o tanto que você colocou na frente, aqui eu coloquei 22 centímetros. Nas costas eu vou colocar 26, ou seja, 4 centímetros a mais. Ah, Lana, por que esses 4? Aqui eu também subo 5. Porque é pra dar aquela queda de conforto. Senão vai ficar... Sabe quando você fica puxando a blusa? Não é legal. Então é só isso. Vou fazer um pouquinho maior aqui. E aqui também desce a cintura. E é só cortar o molde agora. Então esses são os 3 moldes. Agora a gente tem que cortar a enviesada, tá? Aqui eu tenho que deixar um tanto pra franzir. Tem que cortar no fio do tecido. Dá pra ver que as costas é um pouco maior pra dar aquela queda de conforto. Então você pode fazer de outros tecidos como seda, cetim, é... Viscose, tricoline, malha, viscolaicla, tá? Assista um próximo vídeo que nós iremos cortar, tá? O tecido e começar a costurá-lo. Lembrando que você pode fazer infantil e plus size. Aqui é porque é uma parte só que nós iremos dobrar o tecido. Eu irei fazer com esse crepe amarelo aqui, que é meio mais pra laranja. E tem esse outro vermelho, só que ele é muciline. E ele vai ser do meu desfile de conclusão de curso do modelista. Então também nós iremos fazer a videoaula aqui no canal. Um tem 1,55m, um tem 1,5m. Então é isso. Um beijo e beijados. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Então é pra costurarmos juntos esse vestido. Lembrando que tem outras videoaulas que você pode adaptar. Fazendo vestido longo, usando outras blusas que eu já ensinei. Outras saias pra fazer seu vestido. Aquela saia de plissada também, dá pra você fazer vestido. Ou blusa e saia. O comprimento você que altera como você quiser. Se quiser com a manga ou não. Então é isso. Tem que usar sua criatividade. Me segue lá no Snapchat, Alana Criadora. No Instagram, Alana Santos Vlogger. E as outras redes sociais aqui embaixo. Sempre participando das votações no Facebook, Alana Santos Vlogger. E é isso aí. Se você quiser fazer encomenda de moldes básicos. São os moldes que eu vou modificar aí na sua casa. Manda um e-mail para moldes.alana.utlook.com. Ou se você quiser fazer alguma parceria com o blog. E também tem a caixa postal Batataes SP, Estado de São Paulo. Caixa postal número 33. Você pode mandar uma carta pra eu te responder. Tem algumas cartas que eu já recebi esse mês, mas que eu vou responder todo mundo junto. Então aguardem que logo, logo a sua carta vai ser respondida. Beijo e beijados. Assista o vídeo de 80 mil. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Os criadores sabem o prazer de dizer o que fiz. O reu! Tchau!